Dezembro chegou, tá aí, hoje já é dia 6 e com esse mês vem também o que? As comemorações de fim de ano, acompanhada muitas vezes de todo aquele foguetório durante a festa da virada. Só que esse barulho pode acabar incomodando. Em Juiz de Fora entrou em vigor uma lei que proíbe a soltura de fogos de artifício com barulho. Esse som, além de incomodar, pode também assustar e causar prejuízos a idosos, autistas, pessoas com deficiência e animais de estimação, como gatos e cães. Vamos conferir. Calma, mamãe, acabou, acabou, acabou. A princesa é uma alhasa ápice que se assusta toda vez que ouve os fogos. Meu Deus, minha princesa. A primeira reação é se esconder. Ela procura lugares bem apertados pra ela se esconder. Então é muito preocupante porque ela se esconde em qualquer buraco que ela vê. E ela começa a tremer, ela começa a chorar. Isadora é a dona da princesa. Ela conta que adota algumas técnicas pra diminuir o sofrimento da cachorrinha. Princesa? Não. Vem pra cá. Com o passar do tempo, a gente viu que existem técnicas, né, de amarrar uma meia, alguma fita aqui no corpo dela. Que faz uma pressão que, cientificamente, eu que sou leiga nessa parte, mas faz uma pressão que ajuda a amenizar o desespero que ela sente na hora. Então a gente faz isso, principalmente no ano novo, né, mas assim, quando tem eventos esporádicos, como campeonato de futebol, alguma coisa assim, e acontece de repente, eu geralmente pego ela no colo e abraço ela com um pouco mais de força pra naquele momento até passar e ela se sentir melhor também. Mas esse sofrimento que a princesa passa com o barulho dos fogos vai acabar. É que começou a valer em Juiz de Fora uma lei que proíbe a soltura de fogos de artifício e outros artefatos com barulho. A lei entrou em vigor no dia 1º de dezembro. É de autoria do vereador Marlon Siqueira, do PP. Ela proíbe o manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de estampido e de artifício, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos, de efeito sonoro com ruído de alta intensidade em Juiz de Fora. Fica permitido apenas os fogos e artefatos que produzem efeitos visuais sem estampido e barulho de baixa intensidade. A lei vale para locais fechados e abertos em áreas públicas ou privadas. É uma demanda antiga da proteção animal e das pessoas que lidam com os portadores de algumas deficiências, como autistas, por exemplo, idosos em convalescência. Para os animais, a gente sabe que é um desespero, eles têm uma audição maior do que nós, seres humanos, e as pessoas que têm essas deficiências também, elas têm ali essa sensibilidade a esse excesso de barulho. Mesmo com a proibição da soltura desses fogos, a venda continua liberada, só que com algumas restrições. O Exército Brasileiro que dá a classificação dos fogos, eles são classificados em A, B, C e D. A e B são os fogos de baixa estampidos e luminosos, e esses estão permitidos. A venda e a soltura deles no nosso município. As de classificação C e D, que são os fogos, os morteiros, os fogos de grande barulho, eles podem ser vendidos aqui no nosso município, mas não podem ser utilizados. A possibilidade dessa compra, ela vai ter que assinar um termo de compromisso, de que ela não vai soltar esses fogos aqui no município de Jujifora, vai colocando seus dados, CPF, endereço, enfim. Quem desobedecer a lei pode pagar multa de mil reais. Esse valor pode dobrar caso a pessoa seja reincidente ou cometa a mesma infração em menos de 30 dias. A gente tem fundos específicos da Secretaria de Saúde da Causa Animal, fundos específicos também da saúde mental, então a gente está juntamente com o município verificando a melhor maneira dessa destinação para que possa fazer campanhas de prevenção. Os fogos, querendo ou não, apesar de lindos e muito significativos em datas comemorativas, eles atrapalham, eles assustam, eles são altos, eles são barulhentos. Calma, mamãe, acabou, acabou, acabou.